No dia 29 de setembro, Chapecó foi palco de mais uma etapa do Santa Catarina Canta, Festival Sertanejo. A seletiva reuniu os vencedores das etapas regionais das cidades aqui do Oeste Catarinense. E agora esses finalistas de cada categoria participam da última apresentação que vai acontecer em novembro. Quem está conosco via Meet para explicar melhor é o coordenador do festival, o Gui Botelho. Gui, bem-vindo novamente, conversamos aí no início do festival com você. Nos conte quantas pessoas participaram nessa última fase em Chapecó. Então, boa tarde a todos, boa tarde Duda. Participaram 18 pessoas, 18 apresentações, sendo 12 da categoria geral e mais 6 da categoria... Aliás, foi 24 apresentações, 8 da categoria infantil e o restante da categoria geral. Chapecó foi um pouco diferente das outras etapas, por isso que me confundi. Sim! Mas foi uma grande apresentação em Chapecó, né? Nós tivemos apenas mulheres classificadas, né? As Manas Black, a Duda e Camila, que devem estar aí daqui a pouquinho aí no estúdio, né? E mais uma dupla infantil. E aí foi realmente um sucesso, né? Os jurados tiveram muitos problemas, mas problemas bons, né? Quem esteve em Chapecó e pôde apreciar viu uma grande apresentação do Santa Catarina Canta. E logo após também tivemos a apresentação inédita de Rick Renner junto com a Camerata Florianópolis. E foi realmente muito emocionante. E Chapecó ganhou realmente um grande presente do governo do estado aí e da Camerata Florianópolis. E como foram esses critérios de avaliação para conseguir pegar esses finalistas? Porque são muitos talentos. Então, são vários critérios, né? Dentre eles, afinação, ritmo. E aí foram três jurados, né? Três jurados de grande renome e com uma reputação ilibada, né? Que é o maestro Jefferson de la Roca, a Carla Domingues, professora de canto, doutora em música, Dudu Filete, com toda a experiência aí nos seus dois The Voice que participou e seus mais de 25 anos de música aí em Santa Catarina. Então, os três jurados, eles tiveram uma avaliação bem criteriosa para chegar na conclusão que chegou e realmente foi muito difícil. Eu, como coordenador e espectador, né? Eu realmente não teria como definir assim ou arriscar dizer quem queria para a final com aquele nível autismo. Então, os jurados qualificadíssimos acabaram escolhendo as melhores situações para ir para a final. Novembro, em Florianópolis, qual vai ser o lugar? Como vai funcionar? Então, dia 10 de novembro é a grande final, né? Nós preparamos o melhor cenário possível de Florianópolis, que é a Avenida Beira Mar Norte, aberta ao público. Uma mega estrutura vai ser montada, né? Então, os candidatos vão ter tudo o que um grande artista tem e vai levar. Inclusive, o Michel Teló vai pisar exatamente no mesmo palco que os candidatos, né? E lembrando que o campeão de cada categoria ainda vai ter a possibilidade de cantar com o Michel Teló numa música, né? Então, realmente, nós estamos preparando ali uma grande festa. Quem já se classificou, né? Nós temos ainda três etapas semifinais ainda pelo Estado para fazer, para definir quem vai para a grande final. E quem está lá, realmente, é porque merece, porque são grandes cantores e, com certeza, o futuro é altamente promissor. E vai ser uma decisão difícil escolher apenas um de cada categoria. A gente já recebeu aqui as Manas Black, já recebemos outras pessoas que passaram e ainda tem gente para passar. E fica esse convite, então, para todo o pessoal, não só de Florianópolis, né, Gui? Exatamente. E o pessoal aí de Chapecó, que tiver condições aí de, num domingo, passear lá em Florianópolis, torcemos para que seja aquele dia bonito de sol ali, que aproveitem bem a Ilha da Magia, né? Ir ali na beira-mar, assistir o show ali à noite e depois voltam, tudo tranquilo, mas fiquem bem à vontade, vamos lá, vamos prestigiar. E, com certeza, dali dessas 18 apresentações, com certeza vão ter pessoas que vão estourar aí nacionalmente pelo Estado, mas, com certeza, todos serão muito felizes com a música. A participação é gratuita, mas precisa adquirir alguma pulseira para garantir o lugar ou é só chegar? Na beira-mar é só chegar, é aberto ao público, né? A expectativa é de 20 mil pessoas, lá, então, acima de 20 mil pessoas, e aí, com certeza, vai ser um grande espetáculo. Quem for não vai se arrepender, vai gostar e tá lá. E aí, as etapas que foram. Agora, estamos planejando aí para o ano que vem, né? Que Santa Catarina canta, perdure por muito tempo, né? Essa que foi uma ideia do governador Jorginho Mello, e ele já está atento e já conversei com ele, e ele deixou claro que ele está muito feliz com o que está acontecendo, com o festival, esse que já é o maior festival que aconteceu no Estado, para fazer uns próximos aí, talvez com outra temática. A gente está estudando ainda para fazer o melhor festival possível, sempre superar ano após ano. Com certeza, Gui. Muito obrigada e um bom evento para vocês. E a gente vai ficar aqui na torcida, para trazer esse lugar de campeão aqui para a região Oeste. A gente quer ter os campeões depois de novembro aqui no palco do Vermais também. Eu não tenho dúvida que essas classificadas aí do Oeste estão disputando, são favoritíssimas ali ao título, mas Santa Catarina tem muito talento, vai ser coisa de momento, né? Os que melhor se apresentarem vão levar esse título. Obrigado. Obrigado. Obrigado.